Fala, CryptoTraders! Começando mais um vídeo aqui no canal e já de olho no Bitcoin, a gente está formando o nosso fundo ascendente no tempo gráfico de 4 horas. A gente tinha o nosso vídeo de ontem e olha só o que a gente falou ontem. 4 horas e uma correção um pouco maior desse movimento para posicionar algumas ordens. E eu vou me interessar pelos 15 minutos em sobrevenda, pelo 1 hora em sobrevenda. 15 minutos em sobrevenda é a maior probabilidade de você formar um fundo ascendente no tempo gráfico de 4 horas. E se a gente abrir o 15 minutos, a gente entrou em sobrevenda. E aí, essa foi a nossa formação do fundo ascendente no tempo gráfico de 4 horas. Parabéns para quem conseguiu comprar. Infelizmente, eu não consegui porque o alarme tocou e estava no silencioso o celular. Eu não consegui entrar, alguns tubarões lá pegaram. A gente falou lá no grupo dos tubarões da mesma coisa. A maior probabilidade do fundo ascendente no 4 horas será o 15 minutos em sobrevenda. E bingo, fomos lá. Vários conseguiram pegar e aproveitar essa oportunidade. Agora temos o nosso fundo ascendente formado em 36,400. E a stop loss está em 36,399. Um dólar abaixo do nosso número psicológico. Parabéns para quem conseguiu pegar. E agora temos que tentar inverter a nossa tendência no tempo gráfico de 12 horas. Tem uma coisa que eu estou bastante de olho. É que se a gente não conseguir ter continuação no diário, isso aqui pode ser tudo uma bandeira de baixa. Uma bandeira de baixa tem o volume diminuindo conforme o preço vai lateralizando. E aí tem uma continuação para baixo. Então, para a gente invalidar essa bandeira de baixa, o tempo gráfico de 12 horas, tem que formar um fundo, um topo fundo ascendente, inverter para cima. E isso invalidaria a bandeira de baixa no tempo gráfico diário. Então, agora eu estou em busca de novas oportunidades. Quem conseguiu pegar a melhor oportunidade do dia foi a compra pelo fundo ascendente. Stop muito bem alinhado para quem conseguiu entrar aguardando uma continuação para cima do preço. E aí você pode ir atualizando o seu stop loss de acordo com novos fundos ascendentes no tempo gráfico de 4 horas. E muito legal também é você, quando você tem o preço ainda a seu favor, você começar a vender 20, 30% do seu capital para você garantir esse lucro. Porque quando você garante lucro do preço indo a seu favor, o seu stop loss abaixo do fundo anterior, ele começa a ficar no 0 a 0. Porque você garantiu lucro, então se você perder, você perde só lucro e você não tem prejuízo nenhum nesse tipo de operação. Então, é a melhor oportunidade. Quem pegou, parabéns. E agora a gente está de olho em o que é melhor, altcoins ou bitcoin. Como a gente consegue selecionar qual é a melhor moeda para a gente operar, qual é a melhor moeda para a gente ter. Então, para isso, temos que olhar algumas dinâmicas. Temos que olhar a dominância do bitcoin. Dominância do bitcoin no tempo gráfico semanal. A gente está tendo um repique nesse movimento não muito forte. Então, a dominância continua fraca. E a gente tem que buscar as altcoins. Por quê? Tem uma série de altcoins que recebeu o grande fluxo de capital do bitcoin que está voltando para o bitcoin. Para a gente ver esse tipo de repique, a gente vê fluxo de capital voltando para o bitcoin. E aí, eu começo a pesquisar moedas como ethereum contra btc. Ethereum contra btc, extrema tendência de alta formação de fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Provável inside bars formando aqui. Ou seja, ethereum está mais forte do que o bitcoin. Se eu quero comprar um ativo, se eu quero buscar por um fundo ascendente no 4 horas para fazer esse trade que a gente falou hoje, a melhor probabilidade era eu comprar o ethereum. O ethereum me daria um maior retorno em cima de uma operação do que o bitcoin. E aí, eu olho outras moedas para saber se elas estão mais fortes também. Litecoin contra bitcoin. Litecoin contra bitcoin, a gente devolveu muito. Então, qualquer coisa desse repique será um topo descendente contra o topo anterior. Litecoin está o cavalo mais atrasado. Então, a gente tem ethereum como cavalo número 1, bitcoin como cavalo número 2 e litecoin como cavalo número 3. Se eu quiser shortar algum ativo, eu vou querer shortar litecoin. E se eu quiser comprar algum ativo, eu vou preferir comprar o ethereum nesse movimento. Porque o ethereum está mais saudável. E aí você me pergunta, mas por que você escolhe qual é a melhor moeda? Qual é a moeda que está mais forte? Se eu tenho mil reais para investir e eu compro a moeda que está mais forte, o ethereum tende a ter um repique maior, tende a ter um movimento de alta maior do fundo. Vamos ver aqui a comparação de ethereum contra bitcoin. Ethereum agora subindo 7,53% do fundo. Vamos ver se o bitcoin está um pouco mais forte ou não. Bitcoin subindo 3,17%. Então, se eu entrei em um trade buscando o meu fundo ascendente no tempo gráfico de 4 horas, o ethereum deu quase o dobro de lucro do que o bitcoin deu. Então, se eu tenho mil reais e eu ganho 7%, eu tenho um retorno muito maior em ethereum do que no bitcoin. E aí você usa essa técnica ao longo dos anos. Se você pegar 12 meses e você usando a técnica de escolher sempre a moeda mais forte, você vai ter lucro sobre lucro acima do que você teria operando de fato no bitcoin ou em alguma outra moeda. Então, você escolher a moeda mais forte é essencial para você obter um retorno muito maior no final de um ano. No final de um ano, esse retorno de você escolher as moedas mais fortes vai ser consideravelmente maior do que você focar em qualquer moeda sem fazer uma análise de base em cima disso. Então, nesse momento, o ethereum com certeza é a mais forte. Se a gente tiver a oportunidade de compra, vamos em ethereum. E se você quiser shortar o movimento, se você quiser operar vendido, eu acho que a gente vai formar um topo descendente, vai continuar caindo, o litecoin será a melhor opção porque o litecoin teve o menor repique. Olha só como ela é a mais fraca. O bitcoin fez 3.26%, litecoin um pouco abaixo disso 3.08%. Então, é exatamente aquilo que a gente fez na análise, ethereum, bitcoin e litecoin. Por hora, não estou enxergando oportunidade de trade. Então, a melhor coisa que você tem a fazer quando você não enxerga oportunidade de trade é você não fazer absolutamente nada. Algumas pessoas que são mais agressivas e querem de fato entrar em uma operação podem entrar nesse momento agora com o seu stop abaixo do fundo. anterior do 4 horas, aguardando que tenhamos uma continuação. Mas o melhor trade de fato foi você ter comprado no 15 minutos em sobrevenda que você teria pego exatamente o fundo desse movimento e seria a melhor opção nesse momento. Aqui você tem um trade muito mais arriscado. Quem quiser arriscar, você tem um stop nítido também. Seu stop loss vai estar relativamente abaixo, 7.2%. Mas depois, se caso tenha uma continuação de preço agora, você pode atualizar o stop para baixo desse fundo aqui. E aí você fica com risco e retorno extremamente baixo nesse movimento. 2%, 3% de perda com possibilidade de ganho do preço ter uma continuação. Eu acabei, apesar de não gostar desse trade, eu acabei tomando uma pequena posição só para falar olha, eu não vou perder esse movimento se o preço continuar para cima. Estou arriscando somente lucros de operações que fizemos. Então, extremamente saudável. entrei em 2,555 em etéreo nesse movimento. Aguardando uma continuação de preço para cima. Isso aqui pode ser um grande ombro, cabeça e ombro inverso. E aí, zoom out no tempo gráfico diário. Qualquer coisa abaixo de 4.200 é um topo descendente. A maior probabilidade é formar um topo descendente para depois formar também um fundo ascendente no diário e ter continuação. Outra dica importante. Qual a maior probabilidade de formar um fundo ascendente no tempo gráfico diário? Quando o tempo gráfico de uma hora entrar em sobrevenda. Então, setem os alarmes e aguardem. Oportunidades de trade virão e nunca vai existir o último e bom trade. Deixe seu like. Muito obrigado a todos e até a próxima.